O software é como uma casa, ela precisa de manutenção, você pode morar na sua casa 20 anos, 50 anos, só que em algum momento você vai ter que mexer nela, em algum momento você vai ter que acertar o reboco ali que está cedendo, em algum momento você vai ter que dar uma olhada num vazamento que está no telhado, em algum momento vai quebrar um piso, vai quebrar um azulejo, você vai ter que trocar, em algum momento vai entupir um cano, vai dar problema na sua fiação elétrica, tem um monte de coisas que podem acontecer, o software é igual, e outra, mesmo na sua casa tem horas que você simplesmente quer mudar as coisas, para ficar melhor, para ficar mais bonito, ou de repente porque precisa de fato, porque caiu alguma requisição da prefeitura pedindo para você alterar, sei lá, acontece. E o software é a mesma coisa, a gente não pode escrever código achando que refactoring é um luxo. Às vezes a gente fala com o time, fala com gestores, e a gente fala assim, olha, eu preciso refatorar esse ponto aqui porque ele não está bom. E as pessoas escutam isso achando que é preciosismo. Porque assim, ah, mas toda hora tem que mudar, ah, mas será que precisa mudar mesmo? Não dá para fazer só uma correçãozinha aí que é mais rápido? Eu sei que tem gente que é um pouco mais chato com isso, que toda hora quer refazer, toda hora está resmungando, que está errado, eu sei que isso acontece. Mas refactoring é uma coisa normal, é uma coisa que precisa acontecer. Se você não refatorar seu código, ele vai sucatear rápido. A única forma de você conseguir usar um código por mais de 5, 10 anos, é refatorar ele constantemente. As coisas mudam, o requisito do seu sistema muda. As coisas mudam, o requisito do seu sistema muda. As coisas mudam, a genteาน Diz. O requisito do seu sistema muda. Europeu... É além do seu sistema muda.